Na Jovem Pan, a melhor explicação de tudo o que acontece na política e na economia. Entenda. Antes de investir em ações, é importante saber o que são as ações. Ações são simplesmente pedaços de empresa, negociados a mercado. Portanto, comprando uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Exatamente como se estivesse se tornando sócio de uma padaria ou de uma loja de sapatos. Só que ao invés disso, torna-se um dos donos da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil, só para citar alguns exemplos. Na verdade, existem sim algumas diferenças em relação à loja de sapatos. A principal é que com as ações você nunca pode perder mais do que o total de dinheiro investido. Uma proteção que não existe quando você abre o seu próprio negócio e pode acabar se endividando todo. Para comprar ações, você precisa abrir uma conta em uma corretora. E para fazer isso, você pode ir até uma corretora ou através dos seus sites. Não deixe de pesquisar os preços de corretagem antes de tomar uma decisão sobre qual corretor usar. E saiba, ações são investimentos de longo prazo. Afinal, você nunca pensou em entrar numa sociedade para sair no dia seguinte, não é mesmo? E aí